Efeitos da graviola para aliviar dores de reumatismo Diversos estudos apontam a eficácia da graviola em atividades antirreumáticas e anti-inflamatórias. Outro benefício da graviola são as suas propriedades antinociceptivas, ou seja, sua capacidade de diminuir a sensibilidade do corpo à dor. Neste sentido, estas características tornam a graviola eficaz tanto para o tratamento da artrite reumatoide quanto da osteoartrite. Como cada parte da planta possui suas propriedades próprias, acredita-se que a parte que melhor atua no tratamento da artrite são as suas folhas, que aliviam a dor e a inflamação, sendo o chá da folha de graviola a melhor opção nestes casos. O caule, casca e sobretudo as folhas da graviola são ricas em antioxidantes, que combate a inflamação, elimina os radicais livres e garante o bom funcionamento do organismo. Misturas feitas a partir de folhas da graviola são usadas para aliviar a dor da artrite, reduzir a inflamação das articulações, diminuir a inflamação no passagens nasais e do trato respiratório em geral, como calmante ou sedativo e até mesmo para tratar condições de pele. Obrigado. 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 Obrigado.